Olá pessoal do canal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos. Pessoal, estamos às 9 horas e 17 minutos. Estamos aqui na rua Tom Bosco, bairro da Ilha do Leite. E vamos mostrar para vocês aqui um pouco do centro do Recife, pessoal. Dia 27 de setembro de 2024. Essa rua aqui, pessoal, Rua Tom Bosco. A nossa esquerda, paralela lá na frente, a Avenida Conta Boa Vista. Aquela rua que a gente cruzou ali é a Rua de São Gonçalo. Colégio Salesiano, a nossa direita aqui. Aqui, ó, Sagrado Coração. Estamos na Rua Tom Bosco ainda, pessoal. Aqui a Farec, ó. A direita, né? E aqui um pouquinho de paciência para a gente atravessar essa via aqui, ó. Casa bem antiga aqui, a nossa direita, ó. Aliás, aqui você encontra muitas edificações antigas, ó. Vocês estão vendo nas imagens aí, ó. Essa rua aqui, pessoal, é a Rua Visconde de Goiânia, agora. O Rua Dom Bosco ficou para trás. Continua com edificações aqui bem antigas, ó. A direita aqui, ó. Rua Visconde de Goiânia ainda, pessoal. E aí O Rua Visconde de Goiânia ainda, pessoal. E aí E aí E aí Vamos entrar aqui à direita Olha as casinhas aí, pessoal Aí na frente, bem antiga Mercado da Boa Vista Fica à nossa esquerda aqui Ali atrás Rua de São Gonçalo Pessoal, essa igreja aqui Eu esqueci o nome, quem souber aí Coloca aí nos comentários, tá bom? É a igreja de São Gonçalo Lembrei agora Esse bairro aqui, pessoal O bairro dos Coelhos Essa igreja que passou aí, pessoal Eu fui batizado nessa igreja Nasci ali no hospital Pedro II Aqui à direita Lá na frente Não sei se ainda funciona a maternidade lá Aqui nessa região Ela Antigamente Tinha muita madeireira Bem de esquina aqui Fica o hospital do Imip Entra aqui À esquerda Essa rua aqui é a rua dos Coelhos Hoje Hoje praticamente Não tem mais madeireira Como tinha Há 20, 30, 40 anos atrás Aqui você já encontra A madeireira aqui À esquerda À direita também Mas antigamente não Antigamente isso aqui Do lado do outro É só madeireira Pessoal Onde está passando Esse ônibus aí Ele está entrando Na Rua Velha E bem à direita aqui Tem a Ponte Velha Vamos cruzar aqui A Rua Velha E vamos entrar aqui No cais José Mariano Rio Capibaribe A nossa direita aqui Essa rua aqui É a rua do Doutor José Mariano Mas se você perguntar Pelo nome da rua Ninguém vai saber Agora Cá José Mariano É tranquilo Rua da Imperatriz A nossa A nossa esquerda Aqui E Ponte da Boa Vista Aqui à direita Vou entrar nela agora Mais conhecida Como Ponte de Ferro Pessoal Isso aqui antigamente Tinha muito movimento Era muita gente Transitando por aqui Eu vou passar aqui Direto E vamos entrar ali Na Rua da Palma Tá bom gente Pessoal Essa rua Que a gente vai cruzar aqui É a Rua Do Sol Esse prédio aqui Fechado A esquerda Era da antiga Primavera Loja bem antiga Aqui no centro E entramos agora Aqui pessoal Na Rua Nova Rua bastante conhecida Infelizmente Eu não vou poder ir em frente Que é proibido Mas vamos entrar aqui A direita E entrar aqui Na Rua da Palma Prédio da Via Na Leal Bem à nossa esquerda Aqui Os mais antigos aí Lembra Que tinha esse prédio Aqui à esquerda Era uma loja De departamento Foi uma Funcionou durante Muitos anos Sozinha aqui no centro Muita gente Comenta aí nos vídeos Que os caras fazem Que O centro do Recife Ele tá Falindo Tá fechando Mas isso aí Pessoal Isso aí São os ciclos Hoje em dia Em qualquer bairro Gigantesco Bairro Populoso Você encontra Todo tipo de loja Que tem aqui No centro do Recife Você encontra Nesses bairros E sem levar Em consideração A questão Do Shopping Center Também pessoal Que praticamente Na região metropolitana Toda cidade Tem shopping Essa aqui pessoal Rua da Palma Então quem vem pra cá É que vem comprar Alguma coisa Muito específica E outra coisa Aqui na rua da Palma Ainda existem Residências Residências Parece que não Mas ainda existe Residência aqui Pessoal Pessoal Vou entrar Aqui à direita Rua Tobias Barreto E vou mostrar Pra vocês Um pouquinho Aqui da Rua da Concórdia Pronto Essa aqui é a rua Tobias Barreto Vocês estão vendo Um telhadozinho Lá na frente Aparecendo Ali a casa Da cultura Vamos passar Do lado dela Tá bom gente Pronto pessoal Estamos entrando Agora na rua Da Concórdia Aqui também A mesma situação Ainda existe Residência Vamos aqui Em frente Agora fica Meio triste Assim Porque a gente Vê as lojas Fechadas Algumas fechadas Mas é bronca Esse prédio Que tem uma Fachada amarela Funcionou Durante muitos anos O cinema moderno Bem à nossa direita Aqui Aqui pessoal Se eu não estiver Enganado Praça da República Aqui à esquerda Ali onde a gente Entrou Porto da Boa Vista Onde vem aquele Cara ali Com o carrinho Com a caixa vermelha E aqui pessoal Rua Floriano Peixoto Casa da Cultura Casa da Cultura Nossa frente Aí Ainda tem No posto De observação Antigo Uma guarita Bairro da Boa Vista A direita E estação central A nossa frente Aqui à direita Vou até dar uma giradinha Aí Estação central Do metrô Bem à nossa frente Onde eu girei O telefone Rua Floriano Peixoto Ainda pessoal Aqui à nossa direita Estão vendo estes ônibus Aí Fica aí o terminal Dos ônibus O pessoal desembarca E entra no metrô Para seguir o seu destino Esses ônibus aí A maioria Eles fazem Um circular Aqui no Centro do Recife Dando apoio Aos terminais integrados Entendeu? Rua Floriano Peixoto ainda Transitar um pouquinho Travado aqui A esquerda aí Forte das cinco pontas Bairro do Recife Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui A esquerda Esse prédio aqui A direita Funcionou durante muitos anos A rádio relógio Igreja de São José Igreja de São José Lá na frente Vamos cruzar aqui A Rua da Concórdia Começando a Rua da Concórdia Vamos cruzar agora aqui A rua da Avenida Tantas Barreto Prédio aí na frente Camelódromo A direita E camelódromo A esquerda E a igreja de São José Na nossa frente aí Pessoal Vamos entrar aqui A direita Se eu for em frente Ali onde vai aquele carro preto Eu vou lá Pra boa viagem É só esse muro branco Que a gente passou aí Aí foi fuzilado Freio Caneca Pessoal Chegamos agora aqui No bairro de São José Pessoal Temos aqui na frente O hotel novo O novo hotel E na frente do novo hotel O centro de convenções A nossa esquerda aqui Centro de convenções E a direita O novo hotel Onde vai? O que é que é que é isso? É um tempo Pessoal, lembrando que hoje é uma sexta-feira, dia 27 de setembro, 9 horas e 37 minutos, pessoal. A ponte giratória ainda está interditada, pessoal, uma pequena retenção aqui no trânsito, não sei o que está vendo aí na frente, tem um terminal aqui à esquerda, terminal dos ônibus que vem da zona sul, zona oeste, da cidade, pessoal. Eu vou ver se eu consigo entrar aqui na avenida Nossa Senhora do Carro, pessoal. É, está proibido entrar, ó. Eu vou entrar por aqui, pessoal. Pessoal, vamos entrar aqui na Rua do Imperador, gente. Paralelo à Rua do Imperador fica a Rua Duque de Caxias, ali na frente, ó. Entramos aqui na Rua do Imperador. E aí E aí E aí Entrei aqui na rua Nossa Senhora do Carmo, pessoal E vamos entrar ali na frente na avenida Tantas Barretos, pessoal Esse aqui é o verdadeiro centro do Recife, gente Pátio do Carmo, com a igreja do Carmo à nossa frente aí, ó Vamos entrar aqui à esquerda, pessoal À esquerda, você vai lá para o bairro de Afogados Forte das Cinco Pontas E entramos aqui na avenida Tantas Barretos, ó Pessoal, bem à nossa esquerda aqui, onde tem essa peça verde aí, ó Fica aqui o Pátio de São Pedro A gente não pode entrar, está com corrente E à nossa direita aqui, o camelódromo, né Lá do outro lado fica também os terminal dos ônibus, que vem também da zona oeste de Recife Aqui é ter paciência, pessoal Passar aqui devagarzinho Pessoal, não se esquece, quem chegou aqui de paraquedas, pessoal, pela primeira vez Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações, pessoal Divulgar bem o canal aí, que nos ajuda muito, entendeu E nos incentiva também a fazer novos conteúdos, pessoal Mais um pouco aí do camelódromo à nossa direita aqui, ó Se você entrar aqui, ó Vou entrar aqui à esquerda E mostrar um pouco aqui da Rua Vital de Negreiros Mua Vital de Negreiros Para a esquerda e da Rua Vital de Negreiros A direita aqui, ó Outra rua bastante conhecida aqui de Recife, pessoal Terminou a Rua Vital de Negreiros aqui atrás, ó Começa ali à rua direita, ó Só que hoje dia útil não pode passar veículo ali, entendeu Só finais de semana Pessoal, esse aqui é o bairro de São José, pessoal Vou fazer o retorno ali e seguir lá para a zona sul, entendeu Entrar aqui à esquerda, ó Passar bem do lado aqui do Forte das Cinco Pontas Forte das Cinco Pontas à nossa direita aqui, ó Aperta visitação de segunda a sexta Bacia do Pina à nossa frente aí, ó Ao fundo lá do Shopping Rio Mar E aproveito aqui, pessoal Para encerrar o vídeo Espero que vocês gostem Quem não for inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like e ative o sininho Para receber as nossas notificações, pessoal Falou, gente, e até a próxima, pessoal Tchau 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 Tchau